Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei mano, negócio de dedar, tem que se inscrever e deixar o like mano E é só botar a cara rachada, matei, nego 360 perfeito, nego só capa, não mira no peito Eu sempre ruxo nesse sentido, eu tenho no x2, porque você não pagou, tá ruxo, ainda tá cara de mp40, mais cara, mochila, camisa sangrenta, só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir, atirei na tua cara, você vai ter que usar teu kit, reativando o along, ele vai conseguir Aqui está no teu capa, sua vida, por um clique, com música até de longe, cara, é fácil, tamo chamando de... Acabou